Feira das Cebolas há mais de 700 anos em Vila Pouca de Aguiar. Vamos provar o caldo de cebola e petiscos de chorar por mais. É uma hora do litoral, o melhor detrás dos montes. Produtos do campo e animação rural. 24 e 25 de setembro em Vila Pouca de Aguiar.